A Austrália convidou os Estados Unidos a reforçar a presença na Ásia e a estreitar laços com as outras democracias da região para travar a crescente influência da China. Um convite que acaba por ser um pedido a Donald Trump para abandonar as suas políticas isolacionistas em prol do bem global. O livro branco, Guia para a Diplomacia Australiana, foi publicado esta quinta-feira e, apesar do apelo a Washington, não deixa de existir uma preocupação para não antagonizar o seu principal parceiro econômico. A nossa aliança com os Estados Unidos reflete um alinhamento profundo de interesses e valores, mas nunca pode ser um colete de forças para as políticas australianas. A nossa amizade e parceria com a China enriquece a nossa economia e sociedade, mas não nos impede de perseguir vigorosamente os nossos interesses. Mesmo reconhecendo que o crescimento econômico do gigante asiático beneficia a Austrália, Canberra não deixou de criticar as reivindicações territoriais no mar da China. Pequim não perdeu o tempo a responder, classificando estes comentários como irresponsáveis e convidando-a à Austrália a não se intrometer. A China sempre respeitou as leis internacionais reconhecidas pela Carta das Nações Unidas e não aquele que é decidido por outros países de forma individual. O documento de 115 páginas identifica a Coreia do Norte como a principal ameaça a curto prazo e refere-se a cada vez mais difícil tomar uma ação consertada contra Pyongyang, uma vez que existem grandes potências que teimam em ignorar ou minar a lei internacional. Não.